Quer gerenciar alguma coisa? Vai gerenciar seu estoque. Gente, não se gerencia, lidera-se. Fala líder! Se você já é um líder de 360, dá um like agora nesse vídeo. E eu quero falar pra vocês justamente sobre gerenciamento. Gerenciamento tá muito ligado ao que você coloca numa planilha, ao que você organiza, números, ok? Isso é muito importante sim. E segundo o Flávio Augusto da WiseUp, lá do meusucesso.com, ele falou assim, ó, planilha aceita qualquer coisa. Você pode se tornar milionário, é só colocar na planilha. Vender isso há tanto, tira os lucros, vende um milhão dessas peças. Se for um real de lucro, você vai ganhar um milhão de reais. No entanto, pôr isso em prática é um desafio muito grande. A mesma coisa quando eu falo sobre liderança. E a sacada sobre gerenciamento e liderança vem do monge executivo de volta ao mosteiro. E eu tô, ao longo dessa semana, falando sobre essas coisas. Ontem eu falei sobre o cimento disso tudo, sobre a integridade, né? Então, se você quiser saber mais, assiste o vídeo de ontem. Gerenciamento é o que fazemos. Liderança é o que somos. Esteja atento ao que tá acontecendo ao seu redor. E tenha crença fortalecedora de que você pode ser um líder que inspira as pessoas ao seu redor. Hoje pela manhã, eu tava dando um treinamento numa farmacêutica aqui na cidade que eu moro, né? No intervalo, um rapaz mandou me chamar. O nome dele é Rafael. Um cara top pra caramba. E ele me chamou ali justamente pra me dar um abraço e dizer assim Cara, muito obrigado. Eu fui efetivado. E isso foi muito gostoso ouvir. Muito bom ouvir. Porque me deu mais clareza ainda de que eu tô no caminho certo. De que o meu projeto de liderança influencia a vida das pessoas e faz com que elas entrem em ação e tenham resultados exponenciais. Até poucos dias atrás, até 60 dias atrás, esse rapaz era um estagiário. E por participar dos treinamentos, por ter ouvido, por ter entrado em ação por ter percebido que uma pessoa que tem autoridade tinha dito pra ele dos passos que era importante ele fazer. Quando eu escutei isso, ele me deu um abraço muito gostoso. Então foi muito intenso pra mim. Porque quando eu tenho clareza e eu tenho uma crença fortalecedora de que eu tô no caminho certo e isso me faz entender que eu estou liderando pessoas. Um outro aspecto muito importante sobre gerenciamento e liderança é quando você consegue separar esses aspectos. Tecnicamente funcionando, você consegue dar saltos exponenciais. Você consegue entregar resultado. Agora, criar relacionamento, criar integridade, criar respeito é o que vai dar liga nessa história toda. Ô Júnior, você sempre teve esse instinto, essas coisas assim? Não, nem sempre minha vida foi assim. Eu tive momentos onde eu já compartilhei com vocês aqui que eu trabalhava junto com o meu pai e numa empresa familiar. Ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essa habilidade dos relacionamentos porque eu olhava pra algumas coisas que aconteciam dentro da nossa empresa mas que eu tinha que fazer diferente. Eu tinha que fazer diferente. Por exemplo, reconhecer as pessoas quando elas estavam entregando um resultado numa performance diferente. Eu aprendi que aquilo era mais que obrigação. Mas eu tinha, dentro de mim tinha algo que incomodava então eu buscava me aproximar das pessoas e falar pra elas olha que legal isso que você fez. O jeito que você cuida desse equipamento dá mais vida útil pra ele. Olha, eu quero te agradecer por você ter esse zelo. As pessoas, elas queriam trabalhar comigo pela forma com que eu abordava e que eu fazia as coisas. Esteja presente e preste bastante atenção. Como por exemplo, prático. Quando eu tinha minha loja de material de construção eu tava lá junto com meu pai, um dia um dos nossos motoristas e um cara fantástico, fantástico. Que esse motorista, ele era brilhante. Enfim. E ele foi fazer uma entrega de materiais pra uma casa e por algum motivo ou outro ele ia estacionar de ré pra descarregar umas telhas na casa da pessoa lá. Quando ele desceu do caminhão, ele deixou de puxar o freio estacionário do caminhão e esse caminhão desceu de ré e arrebentou com a casa da pessoa. Enfim, ele ficou muito chateado, me ligou. Naquele exato momento, se eu tivesse simplesmente sido um gerente eu teria dado uma dura nele, enfim. Ou teria mandado embora. Porque é óbvio que eu espero que uma pessoa que trabalhe com o caminhão que ele saiba mexer com o caminhão. Mas por trás disso tudo tem um ser humano. Quando eu cheguei lá, ele sabia que ele tinha feito errado. E a primeira coisa que ele me falou foi assim ó, Junior, fiz um negócio errado aí. Tá tudo bem? E aí, vem a parte do líder quando ele olha pro ser humano. A primeira coisa que eu falei pra ele foi cara, como é que você tá? Tá tudo bem. Machucou alguém? Não, não machucou ninguém. Foi só dando material? Foi. Vamos resolver isso aqui agora. Amanhã a gente conversa. Era o final do dia. Enfim, resolvemos a situação. Organizamos tudo. E o detalhe é que foi o seguinte. No episódio que aconteceu isso eu deveria ter por volta de uns sei lá, por aí vinte e oito, vinte e nove, trinta anos. E ele quarenta e cinco anos. Mais de quarenta e cinco. Ele é entre quarenta e cinco e cinquenta anos. Quando eu fui conversar com ele foi muito interessante porque eu construí a autoridade de líder e ele sentou diante de mim e falou assim ó, se você for me mandar embora enfim cara, se você for me cobrar o prejuízo que teve enfim foi uma conversa super madura. Falei pra ele falei, olha falar pra você que eu tô contente é mentira. Eu fiquei realmente chateado de ver o que aconteceu. E aí veio o pulo do gato. Eu falei pra ele olha, o que que você acredita que deveria ter sido feito? Ele falou não, eu deixei de puxar o freio estacionado do caminhão eu poderia ter falado pro ajudante e olhar o que eu fui olhar enfim várias coisas ele pontuou. Quando ele pontuou isso ok confirmo valorizei aquilo lá. Ele tinha consciência. E aí eu volto a dizer algumas coisas que eu disse nos vídeos passados para de subestimar inteligência das pessoas profissional que trabalha com você se você deixou claro específico o que você espera dele ele sabe que tem que ser feito. A sacada de hoje é muito simples para de querer ser gerente e seja líder vai gerenciar planilha vai gerenciar o estoque vai fazer o que você quiser pessoas você tem que liderar pra isso você precisa ser claro você precisa ser explícito você precisa ser objetivo e dizer pra ele o que você realmente espera dele. Quando você fizer isso você vai ter resultados exponenciais. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje recomendo fortemente que você tenha os livros do monge executivo na sua biblioteca que você possa usar esses livros e que você possa pôr em prática tudo isso. Hoje de manhã eu ouvi o Erico eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte esse negócio de preparar, apontar preparar, apontar preparar, apontar preparar, apontar e você fica sempre no preparo sempre no preparo você nunca irá atirar então é preparar fogo tá preparado fogo vai conversar com as pessoas põe em prática todas essas dicas que eu coloco aqui e você vai ver o salto que você vai dar na sua liderança um grande abraço se você é líder 360 já curtiu lá no começo compartilha esse vídeo agora com as pessoas que você acredita que precisam que vai inspirar a vida de outras pessoas um grande abraço a gente se vê amanhã no próximo vídeo até mais tchau